O nadador Tom Luttinger entrou na piscina e saiu do armário. O americano de 23 anos disse que tentava ser o mais discreto possível para não dar pinta nas entrevistas em competições em que participava. Mas ao perder o Campeonato Nacional de Natação, Tom decidiu assumir que é homossexual. Ele disse ainda que continua sendo o mesmo e agora ainda melhor. Robinho postou um vídeo em sua página nas redes sociais mostrando que é bom também no futebol. Olha o Santista aí esbanjando o mesmo controle de bola que mostra nos campos. Quanto talento! Wagner Love deixou o time dos solteiros. O atacante se casou em uma cerimônia discreta no Rio de Janeiro. A esposa, Lucilene Pires, postou algumas fotos do Casor em sua rede social. Love e Lucilene estão juntos desde 2011, mas só agora oficializaram a relação. Parabéns aos pombinhos!